Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, salve o som! Na hora boa, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinhon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. Coloca som, porque estamos começando a semana. Opa! Nós estamos juntos, misturados e abençoados. É dia de informação, começando a semana bem, né? Que bom que você tá aí. É, nós estamos juntos na TV Leste. Esse timaço da pioneira, vem comigo e não me abandone. Segunda-feira, dia 16, e o BG já está no ar. Com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí. Olha só, lá na mania, é o percata. Olha só, ó, o distrito de Era Nova. É a zona rural de Alpercata. Terra tá molhada, né? Terra tá molhada. 31 graus de temperatura, que imagem linda, hein? Alô, Era Nova! Tem audiência aí, tá? Quer ver que eu vou receber mensagem daí hoje? Um beijo no coração de vocês aí de Alpercata, querida. Umidade relativa do ar, entre 57% e 100%. Temos também aí, equipe, imagens da câmera instalada aqui no prédio da emissora, sempre mostrando em perspectiva. Vila Bretas, querido! Obrigado pela audiência, Vila Bretas. E o céu tá aberto, hein, lá, mano? Nosso Deus! Trinta e quatro graus de temperatura, sol rachando. É de manhã, é isso mesmo. Vem comigo que tem informação no ar. E o balai tá cheio, ó.